Fala aí, menor Nico, gostou da música? Ulalá, eu gostei daquela parte Todos os botecos da cidade Já ouviram a minha saudade Pelas modas que eu escutava No meu porta-mala Encostavam lá os sofrentes Só quem tava sofrendo por gente A cada latinha que eu ia virando As músicas e as companhias iam mudando BG, Carlos RS Desce Meu bumbum desce Equipe as preparadas club Eletromusic Equipe as requisitadas É, as faixas rosas no comando Não adianta Aquele seu melhor amigo Mano, tudo bem Ela responde bem assim Que menino tem mal Ela vai falar Você é linda Tu não é pra chorar Mas chama ela pro rolê Ela vai dizer Tudo bem, bora lá Balada G4 Ela vai ser barra Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai cuidar Até te esquecer BG, Carlos RS Mas não vai ser pra você Quem mandou você chutar O balde vai cuidar Até te esquecer Ela fica, ela desce Ela senta, ela esquece Ela fica, ela desce Ela senta, ela esquece Ela fica, ela desce Ela senta, ela esquece Esquece BG, Carlos RS Vacaria Rio Grande do Sul Não quero amor em tuas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabalé fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial DJ Carlos RS DJ oficial Balada G4 Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Um pouco com teus lábios Gira o mundo Se parece todo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Meu coração vai ser seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Oh minha linda dela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Diz aí se alguém pega a beira comigo Na hora de te dar prazer O quarto quase virou de outra cabeça DJ Carlos RS Vem descendo boiado E foi a última vez Aproveitou bem Foi a despedida Nunca mais na vida Foi a última vez Dá tchau pro meu corpo Foi a despedida Nunca mais na vida E quando se deitar com aquela cinra Eu quero ver Se ela faz verdade do que eu fiz com você Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Dizem que os olhos são como o espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração faz feio Dizem que a boca descreve o meu vento Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando eu estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Que me faltou a metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o meu modelo Eu quero brindar pra esquecer Nesses dez minutos longe de você Arrocha Arrocha